E aí? Vai tomar no cu! Pada puta! Já entra os caras me xingando, tá vendo aí, velho? O povo não respeita mais artistas, mano, que isso? E aí, tudo bem? Que legal, cara! Tô só as tiras! Não, não quero não! Tô zoado! Dez dias fora de casa, mano, dez dias! Cheguei agora há pouco, dormi meia hora e vim pra cá! Porra, fiz uma turnê de dez dias agora! Cheguei só o mulambo, mais liso do que eu fui! Dez dias longe de casa! Liguei pra minha mulher e falei, lembra de mim? Ela falou, ô insumiso! Dez dias, mano! E acontece tudo de presa, pada acontece comigo! Vocês podem não acreditar, mas acontece comigo! Eu peguei um voo de São Paulo, Cuiabá, puto, seis horas dentro do aeroporto, sem comer, sem fumar um cigarro, com as aeromoças feias, com o sol caralho! Porra, eu puto lá dentro! Aí minha mala tava em cima, eu deixei minha mala atrás! Quando eu fui pegar minha mala, e aí a mala tudo preta, eu peguei a primeira mala preta que eu vi e fui saindo, aí tinha uma velha sentada debaixo da mala e falou, essa mala é minha! Eu falei, sua um caralho! Você tem mala, velha nojenta! Ah, tu manucu, rapariga! Tu tem porra de mala! E saí com a mala! Puto! Cheguei no hotel, abri a mala, a mala era da véia! Fiquei seis dias fazendo show de calcinha, seis dias! Ah, velha, deve tá ficando puta! Deve ter ficado puta, mano! E aí, bicho, fui fazer um turnê de show de lá do Cuiabá, eu fui pra Rondônia! Tem alguém de Rondônia? Tem alguém de Rondônia nesse recinto? Tudo bem? Você é da que lugar de Rondônia? Cerejeiras! Cerejeiras! Onde é que fica Cerejeiras? Divisa com a Bolívia! Divisa com a Bolívia! Que lugar incrível! A Bolívia é mais famosa que as Cerejeiras! Aqui mesmo, aí! Tudo bem, mano? Eu fui show de Cacoal, Ariquemes, eu fui roubado em Rondônia, viu? Juro pra você, três putas me roubou em Cacoal! Eu, me roubaram eu, pai de família! Você acredita nisso? Não, é verdade! Por exemplo, acabou o show em Cacoal, aí o produtor falou, Ceará, eu tenho um presente pra você! E aí o presente que eu ganho sempre é o quê? Cachaça, caneca, cerveja... Eu pensei, pô, uma cachaça? Não! Chegou o produtor no restaurante, nós estamos jantando, com três putas! De Cacoal! Ruim! Elas entrou no restaurante, umas bichas ruins! De fisionomia, ruim! E eu tô falando ruim pra mim! Que meu padrão é zero, meu padrão! Eu como qualquer coisa, eu como esse menino que tá aqui, eu como esse menino! Meu padrão é zero, véi! Zero, zero! Não, juro pra você, as putas entrou no restaurante, o cabelo é bom, mano! Quando elas entrou, eu falei, essa mulher tem doença! Eu senti pelo cheiro, sabe, mano? Porra, as pernas cheias de feridas! Coisa ruim! Aí eu falei pro produtor, eu falei, eu tô arrumando essas que? Ele falou, na rodoviária! Eu falei, tá explicado, mano! As putas entrou, na hora da janta, ele convidou pra jantar as rapariga ainda, olha, o coisa pra ter fome é quenga! Tu quer saber se tua mulher que tá saindo é quenga, pede um frango a passarinho pra tu vir! Ou coisa pra ter fome! A bicha chegou no buffet, era um buffet completo, as três quenga no buffet, com prato fundo, e dá-lhe a rochar no buffet, arroz, salada, feijão, moneze! Em cima da moneze, uma colocou uma taca de pudim desse tamanho, em cima da moneze! Aquilo me incomodou profundamente, aquilo ali! Falei, tu botou o pudim em cima da moneze! Aí a puta, não, é que eu adoro pudim! Eu falei, pois pegasse o pudim depois! E ela, ih, pode! Olha que miserável! Ela achou que era corrido, doido! Mano, eu vi ela comer maionese, arroz e pudim, velho! Insalubre, o negócio insalubre, mano! Encheram o bucho, comeram o sagu, e uma confusão da mulher, chupando limão, porra, caralho! Aí o produtor falou, senhora, pode levar pro hotel, que tá paga! E de bucho cheio! Você viu nas quengas, você vai pegando aos pouquinhos aqui, você tá vendo? O povo se identifica, você vai vendo! Brincadeira, moça, Deus abençoe! Aí, não, leva pro hotel! Eu falei, eu vou levar em consideração a você, não que eu queira! Botei as três quengas dentro do carro e fuma! No caminho, uma falou, ei, para na conveniente, meu sonho é entrar numa conveniência, só um sonho da miserável, meu irmão! Conveniência de posto de gasolina, aí parei numa conveniência dessas três quengas, cada uma, duas caixinhas de latinha de escola debaixo do braço, duas caixinhas, no outro braço uma cestinha, e começaram a fazer a feira! Bolacha traquinas, maisena, leite ninho, babaluba, batom garoto, quatro pacotes de Doritos! eu falei, você não vai levar Doritos, não! Tá desorganizado isso aqui, minha comadre! É a puta, aí eu tô com fome, eu falei, você acabou de jantar! Aí não vai comer Doritos, não! Por que? Eu falei, você vai comer Doritos, fica com o dedo laranja, vem pegar no pau da gente, com esse dedo, vai pegar no pau da outra pessoa, com o meu Doritos, olha o pau, fica laranja, fica parecendo uma cenoura ao pau da gente, pra se fuder! Tá desorganizado isso aqui, desorganizado! Gastei 470 reais na conveniência! Olha o programa das mulheres era 50! 470 reais! 470 reais! Rapaz, 430, aí eu entrei no carro e fumo, eu falei, eu vou botar pra descartar! Meu irmão, nós entrei no hotel, essas putas parecem que estavam na Disneylandia, já abrindo de quatro cervejas, bebendo cerveja, comendo uns salgadinhos, comendo chocolate, jogando maizena pra cima, pulando em cima da cama, aquilo foi me incomodando, passou meia hora, ninguém pegou em meu pau, aquilo foi me incomodando, eu falei, ei, tá desorganizado isso aqui, Quem me dá o com o primeiro, vem aqui, ei! Tá pago, ei! Ficaram uma hora, ninguém chupou minha pique e me roubaram. Teve uma que roubou o chuveiro, eu só vi em doutrina que eu fui tomar banho e caiu uma bica gelada nas minhas costas. Mantinha uma, tava bebendo as latinhas, amassando, ela catando as latinhas amassadas e amassando com o pé, meu irmão, e jogando pra outra puta que tava atrás, e a outra puta catando e botando num saco preto, meu irmão. Desorganizado. Eu falei, tu não era puta? Ela falou, sim, mas eu também trabalho com reciclagem, olha que filha... O que o o